E aí, treinadores, beleza? Pogue aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Pokémon Dark Cry, Teleagem Odd Fijirotina Falei tudo errado, mas bora lá, deixa eu mostrar a minha equipe aqui pra vocês, é a mesma do episódio passado com Monferno e Geodute Só vou utilizar o Monferno, né? E mano, nesse episódio, vamos conversar com um cara aqui, que é o Old Man Que mano, já é um nome top, e pá, né? Mas já já vocês vão ver E dessa vez eu joguei antes, tá? Por mais que tenha sido sem querer, eu perdi o vídeo, então... Nunca perdi o vídeo, né? É que o vídeo isso é uma bosta, sai com quase 40 minutos e eu explicando nada, sabe? Explicando nada não, jogando nada, tentando descobrir o que fazer, sabe? Então eu decidi vir aqui Ok, bora lá então, mano Também tem que tomar cuidado, porque eu travei uma parte lá que era pra mim clicar em No Mas eu acabei clicando em Yes Ou não era pra eu pegar a marreta, né? Tem dessas Ok, ah é, agora eu tenho que abrir a chave da casa, né? A casa Ou não? Não Só clicar em Yes Só que tava clicando errado Porra, bicho burro Vamos entrar aqui na casa agora, e essa parte vai lembrar bastante a parte onde a gente vai pegar o Darkrai e a Cursilha E o Pokémon Platinum Que você entra naquela casa e o carinha fala pra você dormir, né? Primeiro você precisa pegar a Cursilha, pá, depois você vai, tipo, código e tudo mais Aí você conversa com o Nicola e ele manda você dormir Só que aqui a gente vai pra o Turn Road, que é o mundo reverso Cadê? A gente agora tá aqui naquela parte do início, que a gente começa o jogo É tipo o Victor Fire, mano Victor Fire, a gente inicia numa parte totalmente aleatória, mano Vamos então entrar aqui em Turn Road E, mano, agora a gente precisa descobrir como passar até uma certa parte Coisa que eu não me lembro, pra ser sincero com vocês Pra onde que eu tenho que ir? Mas eu vou tentar lembrar Deixa eu ver se é aqui E é aqui Agora pulou pra cá Agora pulou pra cá Aqui eu acho que eu tenho que pular pra cá Exato Aqui já em cima, né? Opa, aqui Yes Vou fora que é tudo invisível, mano Às vezes você se perde por conta disso Deixa eu pular aqui também Chegando aqui já é o final Pelo jeito Não, na verdade não é não Que triste Deixa eu ver se daqui dá pra pular Não Daqui Daqui também não Daqui dá Ok Aqui E foi esse caminho que a gente liberou Aqui tem que clicar, né? É verdade E daqui pra cima não vai ter nada Então vamos vir pra baixo Se deu, né? E não deu Você perdeu sua consciência Você se perdeu Foi Ok Voltamos aqui E vamos descobrir que o Old Man Não é o Old Man Ele é um membro da Team Rocket Pelo que eu entendi é isso Tá falando sobre Elise Elise eu acho que a gente vai encontrar ela mais pra frente De novo, né? Que a gente já encontrou ela É aquela garotinha que a gente encontrou lá em Hydranic Ok Ô vovô Faz algo sentido Por favor E aí ele se transforma num membro da Team Rocket Isso é triste Eu gostei desse Old Man, cara Um nome tão top Old Man, mano Aí ele vai É um membro da Team Rocket Que bosta Dois Flame Eu ia na cara E tchau E pobre ainda Você sabe do Giovanni não, maluco? E aqui ele vai usar o Explosion pra fugir Que é uma parada agora que eu me pergunto Será que realmente tem como passar por essa parede? Não Sabia Porque ela some depois Do nada é consertado, tá ligado? Vamos pegar o Pokémon que tem aqui E elas são um Smirgol Ou um Grimer É um Grimer, né? Um Grimer nada a ver Não vou deixar ainda Não vou pegar Porque primeira geração Um Pokémon do tipo Veneno não presto Literalmente Não utilizo, hein? A não ser que for o Niddle Queen Niddle King Agora se for um Um Muck Um Um Ghastly Já não vale tanto a pena assim, não Ok Bora vir aqui, então Opa Tem que cortar umas Pokémon, né, pô? Outra parada também É ir no Pokémart Que a gente lá vai receber um Nugget Não sei o porquê Acho que deve ser Pro entrega que a gente fez E comprar umas paradas aqui também, né? Vamos lá, então Deixa eu comprar um... 9 Repel Desculpa Ok E comprar umas... 8 Pokébola Algumas Potions Tipo umas... 10 Fala com 10 Antirate Deixa eu comprar uns 3 Paralise Hill 3 também E Burn Hill 2 A Awakening Não é necessária Ok, mudou A Turner E agora a gente pode Se prosseguir pra baixo Que tava bloqueando a gente Tanto tempo Graças a Deus Aqui eu ainda Não vou utilizar o Repel Porque não é necessário Mais pra frente Eu vou utilizar Por enquanto Por enquanto aqui tá de boa Vamos passar por aqui Pegar esse item Awakening E tem um puzzlezinho aqui, cara Bem difícil de fazer Que é um quebra... Não é um puzzle É um quebra... Quebra-cabeça, cara Mas é bem difícilzinho De fazer A gente tem que montar Um Omastor Vamos lá, cara Yes Não vi o nome ali direito Mas bora lá A gente tem que fazer isso pra quê? Pra pegar o Flash Ok, isso aqui tá certo já Ou é mais pra baixo? Acho que é mais pra baixo Isso aqui... Cadê isso aqui? Deve ser por aqui Isso por aqui Opa Errei Tá passando muito rápido Aqui Não Não Não, não, não Caramba Vamos lá Primeiro aqui Agora a gente vai Passar esse pra cá Esse pra cá E esse pra cá Aí Eu acho que tá certo aqui Não tá certo não Daqui é mais pra baixo Deve ser por aqui, assim, ó Vamos pegar primeiro Dos cantos, então, né Esse aqui é a parte de baixo Deve ser pra cá A parte lateral aqui de cima Aqui a gente coloca aqui Esse aqui também ali Então a gente vai tirar Colocar esse aqui pra baixo Ok Esse aqui aqui Ok Por enquanto estamos indo bem Estamos indo bem Estamos indo bem Não tá tão ruim Aqui Fica aqui Esse aqui Esse aqui vai pra baixo Agora a gente tem que achar O dessa parte aqui Agora moeu Eu não consigo achar nenhum Que encaixa ali Mas já já a gente acha Esse aqui, cara Eu acho que era pra vir aqui Assim, mais ou menos Troquei Esse aqui Eu acho que esse aqui É, yes Boa Eu acho que a gente Também tem que trocar Eu acho que esse aqui É pra baixo E esse aqui Que é aqui E esse aqui embaixo E esse no meio Não? Então é o contrário Esse aqui E esse aqui E a gente monta um Omanite É, pra tá certo Tá tudo certo, cara Estranho O que tem de errado É, tem alguma coisa De errado aqui Esse aqui, né Esse deve ser aqui Agora sim Hehe Montei, pô Sou um mestre do puzzle É, agora a gente vai Pra um lugar pior ainda Morris Beleza Converso com o Morris Vamos ver o que a gente ganha HM5 O Flash Eu não trouxe um pokémon Para usar o Flash Infelizmente Eu devia ter deixado Os paras, né Pô, esqueci Vacilei Ah, agora eu vou ter Que passar a caverna Sem o Flash Então a primeira gente Vai ter que achar Um presente Aqui na direita E sim, vai ter esses Ghost Que na verdade São nos Vamos vir pra cá E sim Eles vão aparecer A carapaça Que você dá Entrar por aqui Na verdade Deixa eu utilizar o Repel Pra ver se eles param De aparecer Cadê? A gente tem que achar Um presente por aqui Ah, eles não param De aparecer Independente do Repel Ai, Jesus Cristo Isso vai demorar Porque, cara Não é nem a questão De achar o presente É a questão do Desses Pokémon Puta bagulho chato Na moral E o Encounter Desse jogo É muito alto Isso que mais me irrita Tipo, você encontra Pokémon muito rápido Isso na teoria É pra você achar Shiny mais rápido Só que não funciona Até agora Não achei nenhum Shiny Eu sei que É pouco tempo Pra querer achar Shiny Mas, cara O Encounter Tá alto demais Isso é louco Poderia demorar um pouco Pra que isso? Cadê o cara? Vocês tiverem um Pokémon Que aprender Flash Aqui Vai ficar bem mais fácil Yes Beleza E agora A gente precisa Fazer o que? Achar uma pedra Essa pedra Vai ser Que vai transformar Os Ghosts Em um Nose Se eu chegar lá, né? Deixa eu acelerar Essa parte Senão vocês vão ficar Aqui presos Por dois anos Se essa parte Já não está acelerada Só essa parte Aqui já Meu Deus Cadê a pedra? Tá aqui Ai, ai Finalmente Aí tem que pegar Um No Também, tá? Só pra avisar Vamos ver se algum deles É, eles não aprendem Flash Eles só aprendem Hiding Power Puta merda Entra nessa bocecha, velho Não, não vou gastar Minha Grit Ball, não Yes Digamos Grit Ball Não sei de quem Mas a gente ganhou Run Graças a Deus O cara não dá uma missão De a gente capturar Pelo menos, sei lá Cinco letras de frente De ou não Senão eu não ia ficar aqui Até amanhã Eu falei pra vocês O Encauture tá muito alto Cara Não tô conseguindo dar mais Três passos É bem raro É uns cinco, né? Uns três é muito exagerado Mas vocês estão vendo Que tá bem alto Cara, sei lá Cinco passos A gente encontra um Pokémon Isso é muito, cara Dá pra falar pra vocês Ufa Saímos de lá É, já saímos Pra enfrentar um cara aqui Então não é tão ufa De voltou Fica a noite Ai, ai Coisa chata Dá paz Na nossa mãe, cara Lembra Boa Level 21 Vou continuar prosseguindo Pra baixo Então, cadê? Deixa eu usar um Tidote Antes que, né? Ter merda Repel off Vamos utilizar de novo Repel Mais uma treinadora Pra enfrentar aqui Mais uma treinadora Chata pra caramba Meu Deus Quase perdi meu Pokémon Agora tudo Vou tomar status Negativo Qualquer coisinha Fica vendo Cadê para eles E rio Potion Cara Aqui já deveria estar dando Super Potion Na moral Na moralzinha Flamielzinho E Flamiel Ah, mentira Que não matou Ah não Parou 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 Não, era pra ter matado É mentira Poxa E o foda Que eu lembro desse bicho Esse bicho tem Moonlight Primeira vez que eu gravei Demarei pra caramba Aqui nele Toma Rock Traw Tchau Uff Bichinho chato Do carai Bora pegar esse item Aqui então HP up E agora Vamos subir pra cá Meu pé off Mas tudo bem Tem uma caverna Bem aqui na frente E vamos lá né Vamos lá De entrar essa caverna Ela lembra muito A caverna dos Slowpokes Lá em Pokémon Soul Silver Acho que é um Vine City Agora eu não lembro Chantel's Cave The Last Cave The Train Region Quero most Valuable Crystals Can't be found Tentar fazer alguma coisa Aqui né Ele tá Repel E Potions Também Boa Vamos adentrar a caverna Então né Vai tá cheio de treinador Infelizmente Match Punch Ainda bem que meus golpes Tem bastante PP Senão eu estaria lascado Ember Só faltou pegar Poison De um Zubat Eleatoriamente Tá ligado Sei lá Ele usa Poison Sting Na Poison No primeiro Poison Sting Vou pular você querida Que eu tô com pressa Depois eu treino Pra compensar Por mais que agora Vai ter uns treinadores Aqui bem OP Mas tudo bem Flame Weaver Cara Esse Flame Weaver Eu vou matar Esses Pokémon Estão mais fortes Do que normal Intimidate Se não matar Agora tudo bem Agora aceita Tudo bem Intimidate Agora eu vim pra cá Então Vamos seguir Pela parte de cima E Mais uma treinadora Pra enfrentar Infelizmente Um tempo que é muito voador Coisa que eu poderia ter Se eu treinasse Vamos ver o próximo Leva 23 Drowze Hum Drowze é chato Hein cara Vixi Ok Troll Eu tomei um Critical Hit Ali muito injusto Mas tudo bem Eu só não aceito Esse Critical Hit Ali Tudo bem Não Usei Mate Punch Não Meu medo agora É de tomar outro Não Então Eu vou curar meus Pokémon E eu já volto Beleza Porque assim não vai dar pra prosseguir Não Ah Voltei Então bora lá prosseguir Deixa eu utilizar o Rapel Aqui Então vamos lá Mano Não vou pegar essa picareta Ali Porque Eu to com receio De pegar ela Me dá merda Não aconselho pegar também Mas se pegar Dá um Save State Antes Porque eu to com medo De vocês entrarem Numa Quest infinita Ali de Bagel Tá ligado Porque eu até pesquisei Pra saber Como que passava essa Quest Basicamente o cara Nem passou por essa Quest No vídeo do cara Aí eu fiquei bem boladão Mano Falar pra vocês You will Level É Level 2 4 Não vou falar Isso Hum Eu acho que Já é a batalha principal Aqui na frente Então deixa eu curar tudo Ok T-Rocket Member Antelaral City No Blá 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 Pokémon Blá 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 To give all Blá 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 Hum Console Wrench No Obrigado Mano Vou apertando no B Don't join Ok Apareceu a Elise Grande Elise Se ela curar meus pokémons Eu vou ficar muito pistada Antelaral City Boa Coffin Flamewheel Filho de uma Boa Sacaneou agora Sacaneou E eu não tenho revive True talking Ah Sacaneou Agora eu vou perder Não tem o que fazer Não fez curling E eu não tô nada É triste Ah Voltei No caminho pra cá Tem um item que eu não peguei Então deixa eu mostrar aqui pra vocês Deixa eu até utilizar a Repel Que esse item aqui Green Scorff Ok Bora prosseguir Voltando aqui Mano Save State Pra não perder meu dinheiro Mano Eu recomendo vocês apertarem Não nessa missão Tá Don't join Porque Por mais que vocês percam a missão Eu não tava conseguindo fazer Na missão de qualquer jeito Eles falavam pra mim terminar O caminho exatamente Certo Com o Beigo Menos de 20 segundos Eu terminava em menos de 20 segundos Falava que eu terminei em 200 e poucos segundos Então tipo Eu fiquei preso Vamos trocar pro No Porque vai vir self-destruct Não veio Ah Tá me tirando Não, não é possível Não, ele tá me tirando Essa porra aí Tá me tirando Na moral E agora E agora você usa Magabundo Magnitude Óbvio que eu quero aprender Magnitude Eu não vou usar ele Mas vamos aprender Magnitude Porque não Vamos ver se eu consigo Pelo menos Dar um hit Antes Magnitude Ah, vou conseguindo Bora Malfar então Flame Will Tomou Burn Diminuiu o ataque Agora elasticou Ah, GG Não tem como perder aqui Não fala muito Não que você pode tomar Um crush com a hit Boa Derrotei Ufa Elise Você é muito linda Casa comigo Ah, já disse Eu não posso Esqueci Ai, ai Ok Pelo menos derrotamos Os membros Da Team Rocket Pegamos os tokens Que eu não faço A minha ideia Pra que vai servir Porque a gente já tem Os true tokens ali E Tech City Que é a próxima cidade Que eu acho que a gente Tem aqui Ok Nem pra corar Nos pokémons, né Fala frária Antidote E bora prosseguir Então pela direita E eu não vou pegar Aquele martelo, não Deixei lá Ah, ainda tem Membro da Team Rocket Que que é isso, cara Cat Punch É sério Se esses pokémons Estão anormal Ah, se bem que Estão no level Do meu pokémon Então está Mais ou menos Tudo bem Mas eu ainda Me recusa A desacreditar A acreditar Que o Hot Kate Não morreu Pra um Flame Wheel Flame Wheel Não, não é Team Punch Ah, vai ter a caverna A resta da caverna Inteira De membros Na Team Rocket Uh, dor de cabeça Flame Wheel Critical Hit Eu estou ficando com medo Desse esse Critical Hit, mano Aleatório Flame Wheel Nice Minhas potions Já estão acabando Na verdade Já acabaram Puta merda Me fala que eu estou Bem no final da caverna Não, já era Chantei os cave Isso me lembra muito Pokémon Gaia Essa caverna Ai, Jesus Cristo Só que faltava Ali tem uma fake do Dos Regis, né Reg Water Giovanni Comial Regi Water Ele portou pra lá Do nada Ok Por favor Não batalhem comigo Ah, eles vão batalhar Viraram Vão batalhar, né Vem que vocês Põem eu sair vazado, né É, vão batalhar E olha só que legal Só tenho um Pokémon Por batalhar com eles Praticamente Mano Aconteceu uma história Comigo Bem louca Vou falar pra vocês Nem eu acreditei Quando aconteceu Basicamente Estava eu lá Todo bonitão Jogando Jogando Pokémon Aí chegou naquela parte Que eu e Raul Batalha contra o Fábio E mais um, né Chegou nessa parte aí Só que Não tava batalhando Contra o Fábio Tava batalhando Contra os dois caras lá Beleza Até aí Tranquilo Tava de boa Até que do nada O Primarina do O Primarina do Raul Ataca meu Meu Pokémon E mata o Pokémon Que era um Putz, esqueci o nome agora Magneton Pega e mata Meu Magneton Do nada, tá ligado Usou um Z-Move No meu Magneton De graça, tá ligado Entendi, porra Eu só sei que eu fiquei puto, mano Na hora que aconteceu isso Falei, porra Nós tá aqui Nós dois batalhando Contra o cara Você vai me usar o Z-Move Em mim, mano Eu fiquei putão Na moral, cara Eita, porra Tá bom, né Aí eu fiquei putão, né Tem um Redwater ainda ali Oxi Ah, sai fora Sai fora Sai fora Sai fora Aí eu fiquei putão Pá Coloquei o Deciduai Mano, assim que eu coloquei o Deciduai Mano Não passou outra coisa pela mente A não ser me vingar, cara Sério Mandei logo um Um Especi Especi aí Spiritual Shuckle Alguma coisa assim O nome do ataque Mandei logo na testa Da primarina Só pra largar a mão De ser trouxa, cara Sério, mano Do nada, velho Do nada Eu não sabia que isso Não era possível De ele atacar Um Pokémon Foi muito de graça, sabe Um Zemuv ainda Foi nenhum golpe normal Itacissiri Chegamos finalmente Na próxima cidade Só quero saber onde funciona O Pokémon Aí vai e não tem, né Aí é pra sacanear A pessoa mesmo Ok Itacissiri Careceu o centro Pokémon Não é pra cá Então deve ser mais pra esquerda ainda Ok, também não é aqui Se é que tem um centro Pokémon Nessa bagaça, né Mano, não vai me dizer Que não tem centro Pokémon aqui Ah, bom Caramba, já tava em choque Mas é isso, pessoal O episódio de hoje Vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Foi um episódio bem longo Eu acho que foi pra vocês Bem longo mesmo Mas, como eu já disse Esses episódios vão ter Em torno de 520 minutos Pra mais Mas é nóis Muito obrigado Todo mundo que tá comendo a série Até o próximo episódio Valeu, valeu E fui